Olá, sou Hugo Weiss, advogado em Teresinha Piauí e gostaria de saber o que é o Livro Branco de Defesa Nacional e qual a importância para a sociedade brasileira. Obrigado. O Livro Branco da Defesa Nacional traz tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa conhecer a respeito da defesa do Brasil. Ali você vai saber o que é que nós temos no Exército, o que é que nós temos na Marinha, o que é que nós temos na Aeronáutica. Você vai saber aonde essas forças se distribuem por todo o país, seus objetivos, seus programas e projetos estratégicos e também os programas outros, inclusive sociais, que são feitos pelas forças. O Livro Branco, ele representa um compromisso com a transparência e também com a democracia. Mas, além disso, o Livro Branco é, sobretudo, um compromisso que se faz com os nossos vizinhos. No passado, os países não sabiam que os outros países estavam pensando em termos de defesa, em termos das suas forças armadas. Com o Livro Branco, os nossos vizinhos todos sabem que o Brasil, além de ser um país voltado para a paz, além de ser um país que respeita a soberania dos seus vizinhos, também demonstra claramente quais são as suas intenções, como é que se distribui as nossas forças, quais são os nossos efetivos. Isto é uma maneira moderna de conquistar confiança aos vizinhos, de permitir que a sociedade saiba aonde estão sendo empregados o dinheiro dos seus impostos. É permitir, enfim, que dentro e fora do país se construa uma grande confiança em termos da defesa, em termos das nossas forças armadas.